olá galera do diário da minha paixão turquia nós estamos aqui no quebab eu deixei todo mundo sentado na mesa lá comendo e vim correndo aqui pra filmar vou mostrar pra vocês quem vem participar aqui do nosso almocinho olha isso oi gente vocês pensou que era só tatuque que gostava turquia né vou apresentar pra vocês quem está aqui com a gente a primeira parte aqui ó com essa tatuagem aqui muito significativa não precisa nem dizer que é apaixonada qual o seu nome amiga giane e aí giane como é que essa é apaixonada pela turquia bom é maravilhoso né eu vou nem perguntar se já namorou turco né e ali gente o nosso casal vinde morando em são paulo agora nós temos um turco ó nós temos um turco ajudando as brasileiras aí gente ó mustafa me diga uma coisa porque essa paixão tão fulminante dos turcos pela bandeira que dá até inveja eu não sei porque todo mundo não é gente é uma coisa impressionante eu morei na capadoça toda casa tem a bandeira se pega uma criança ela é louca pela Turquia você pega o senhor de idade ele é louco pela Turquia o jovem é louco pela Turquia chega a ser uma coisa assim impressionante essa questão e a capa você também eu posso morrer pela bandeira você morreria pela bandeira o que que é isso gente é mais outra frase eu morreria pela bandeira por mim eu não sei se ele morreria e como é que está sendo a experiência de falar você está com um trabalho novo aí né luciana a luciana também tá com um trabalho novo aí tá dando uma assessoria por fala mustafa né até o pessoal da Turquia a fé mandou ele me chamou foi Helena fiquei super feliz de saber que agora tem um turco falando que a palavra de um turco é pesado né é pesado porque ele tá respondendo a verdade né principalmente quando outro dia ele falou sobre casamento sim casamento com o brasileiro é errado casamento com o turco não é errado sim sim né e a gente tem tendência a achar que é só com o turco sim podia ser japonês podia ser chinês se a gente for procurar também em outros países nós vamos confrontar com a mesma realidade japonês mata brasileiro brasileira mata japonês e corta põe na mala ou não exato né em nome da farinha ou é outro dia de pessoa se fosse para você dar uma dica para uma brasileira depois você fala com ele em turco eu tô falando em português para não ficar muito confuso né é se fosse você dar uma dica para uma brasileira que está se envolvendo com turco eu não sei se você não tem um post que foi meio polêmico no blog dele sobre o iobas eu me identifico no iobas que ele entrou em contato com ele a gente não concluiu qual que ele falou com a gente né é ameaçando que ia denunciar ele pra instituições muçulanas em momento nenhum foi falado em religião nenhuma naquele post o que foi falado é a questão do iobas que é aquela pessoa mais é quadrada é aquela pessoa muito convicta daqueles valores que ele tem e que ele é inflexível né ele não aceita de jeito nenhum que for diferente da ideologia dele então o que o Mustafa disse é a moça que se envolve com tudo pela internet ela precisa checar se aquele cara é iobas ou não em que nível né se ele é uma pessoa que é muito focada naquela ideologia dele naquele modo de pensar e viver dele né e se ele é flexível a aceitá-la do jeito que ela é né porque no começo dura muito linda muitas concessões mas aí depois precisa ver se ela não vai sofrer isso né eu acho que você mora lá morou lá vocês moraram você é turco né eu também dois anos tô voltando pra lá de novo eu acho muito complicado uma brasileira moderna se relacionar com turco por exemplo eu tenho 53 anos de repente se eu casar com um homem de 28 anos não seja tão difícil mas se eu casar com um homem com a mesma idade vai ser difícil porque a cabeça dele é de 53 anos mas ele tá vivendo em 1900 eu tô vivendo em 2015 e querendo que a vida não passe não é difícil né a questão do relacionamento entre um turco e uma brasileira só que os dois precisam realmente se encontrar né uma brasileira que tem um estilo parecido com um turco apesar das culturas serem diferentes né porque existem turcos de cabeça aberta só que esse aqui já é meu entendeu esse é meu esse é dela ela foi pra Alemanha sozinha sozinha você deixou? foi eu fui visitar uma mina minha mas é por causa da cabeça dele que é aberta gente mas não é comum um turco se assinar eu sei vocês sabem disso a mulher fala que vai viajar ele manda levar 5 crianças também para verificar a roupa dela né a sogra vai junto pra monitorar é um negócio aquilo eu fiz pra Grécia também eu fui pra Grécia também também fui pra Grécia com a minha mãe gente segura eu estou recebendo aqui uma linda que eu nem sei quem que é deixa eu ver, deixa eu filmar pra você Helena A outra ali que eu não sei o nome, a gente tá fazendo a entrevista meio doida aqui pra postar no grupo. Olha, olha que grupo lindo gente, isso que é paixão, né? Essa é a Helena, ali é a Helena que tem o começo de um nome em turco? Essa aqui se conhece, né? Dessa vez a gente trouxe máquina, viu Deca? Porque da outra vez eu queria fazer entrevista com a Deca, eu não consegui fazer entrevista com ela porque eu gravava 38 segundos, né? E desligava, ali tá a nossa outra... Olha, Estambul, olha gente, o povo de Estambul, mostra a bandeira! Vou ficar bem franquinha, porque eu e o Lusafá e a Luciana, a gente é meia turcão, né? Olha gente, essas imagens vão ser mandadas lá pra Capadócia. Os turcos já tá perguntando de manhã, já me chamaram, já fez o encontro, já fez o encontro, não. Eu vou fechar esse vídeo, gente, pra não ficar muito pesado, tá bom? Depois pra carregar é muito difícil, tá bom? Beijos, e o Leite, a gente se vê daqui a pouco, ok? Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!